Preciso dizer que há uma força crescente de amor tão potente a florescer, sim, neste planeta, agora e a todo instante. Por mais que pareça estranho, tenebroso também, sem tamanho, saiba que isso é só um sintoma de uma doença para se curar. Assim como na homeopatia, às vezes piora antes de melhorar. E não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho do caos, aqui quero dar um palpite, um palpite ousado, não me leve a mal. Há uma luz que está acesa e ela ninguém pode apagar. É a fé no amor, a certeza de que nada é à toa, nada vai faltar. Há uma consciência sublime, emergindo entre as multidões, nos jovens, nas crianças, nos becos, na mente de quem já sente a sua missão. Na hora em que a sombra se instala, é quando a luz também mais tem poder. Se firma no mantra, cavalga, se eleva as alturas, ancora seu ser. Firma teu ponto de luz, faz reza, faz rima, coroa teu chão, olha para quem está do lado. Perdoa-se, rende, estende a mão. Pode vir o apocalipse ou era de luz, tanto faz. Viver no agora é o todo e é nele que se firma a bandeira da paz. Cadinho, passinho, caiu, levantou. E assim, sem saber do futuro, eu só peço firmeza para ser canal do amor. Tchau. 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 Tchau.